Reagindo à nova de Mr. Harry Styles, o boy magia do pop, o melhor Directioner em carreira solo Acabou de lançar a faixa As It Was pra ajudar na divulgação de seu mais novo álbum de estúdio O terceiro, Harry's House, a ser lançado em breve Vem! Uh! Sintetizadores Ha! É o indie rock do Harry! Upbeat, me lembra algo como Shy Away do 2N1 Pilots Mais mellow, mais tristonho Bom, instrumental já me engano, porque sou um adepto, um fã de indie Pra aquela banda Always, A-L-V-V-A-Y-S Guitarrinha Lembrando que o primeiro single, o último álbum do Harry foi Lights Up Que também não tinha uma cara muito grande de single, né? As principais canções Watermelon, Sugar e Adoreal foram lançadas na sequência Dá pra escutar todos os instrumentos Isso é uma das coisas que eu mais curto na carreira solo do nosso estiloso Sintetizadores Fazendo toda essa atmosfera Aquele synth pop indie Tanto curtimos Então é isso, galera Gostosinho Muito bem feito Não sei se tem a cara de lead single Mas o Lights Up do Fine Line também não tinha Então tá tudo certo Vou escutar bastante essa canção Mas e vocês? Estão empolgados para o novo álbum de Mr. Harry Styles Harry's House Curtiram As It Was? O que vocês acharam? Não esquece de comentar Mandar pros amigos Curtir, beleza? Aquele abraço da Clave